Música Cláusulas abusivas de um contrato, o que o STJ entende é o seguinte, que o juiz de ofício, de ofício, ou seja, você está discutindo um contrato e o juiz analisar aquele direito seu, aquela sua petição, seu processo e tudo mais, se ele verificar que há uma cláusula abusiva, ele, de ofício, sem perguntar a outra parte se quer ou não, se você quer ou não, ele pode reduzir e ele pode mexer naquelas cláusulas, desde que essas cláusulas sejam abusivas. Isso aqui está falando, independente do requerimento do devedor. Isso busca preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e evita também o enriquecimento sem causa. O juiz deverá reduzir a cláusula penal de ofício. O que acontece? Contrato de locação, por exemplo. E aí o cara coloca um contrato de locação, caso você desiste do contrato, você vai pagar um aluguel por cada mês que falta e mais 15 mil reais. são cláusulas abusivas. Então, isso acontece muito em ações de cobrança, de contrato, de despejo e tudo mais. Então, cláusula penal abusiva, o juiz pode reduzir de ofício. Continue aqui conosco. Por favor, se inscreva em nosso canal. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho